E aí galera, tudo no vídeo? E essa aqui é a parte 3 do tutorial do PLD Então chegamos aqui na parte 3 que eu vou fazer algumas examples solves usando o método que eu ensinei nos vídeos passados E nesse vídeo aqui eu não vou ensinar nada, mas sim ajudar vocês com erros comuns que as pessoas podem cometer nas solves Então para aprender de fato o método eu vou tirar a playlist aqui com os 3 vídeos A parte 1 que é a introdução, a parte 2 que é o tutorial de fato e essa parte aqui que são os examples solves Então já vamos começar, mas não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Para toda vez que eu postar um vídeo receber a notificação e também deixe seu gostei que ajuda bastante Bom, então eu já estou gravando a tela do computador aqui para a gente pegar alguns embaralhamentos do SES Timer Então como é que vai funcionar essa parte aqui do vídeo? Vocês vão começar fazendo o embaralhamento que está aqui na tela e fazer as letras junto comigo Isso porque você pode fazer as letras de vários jeitos diferentes E se você fizer a letra diferente, a solve vai ser diferente também Vai chegar no mesmo resultado, mas vai ser diferente Então você não vai poder ver o que você errou na solve Então façam as letras comigo, depois montem o cubo sozinhos E independente se vocês conseguirem ou não resolver, voltem no vídeo para pegar as dicas que eu falo no meio E também se você errou, veja o que você errou E é claro, faça de olhos abertos para ver onde você se confundiu Bom, então embaralhado aqui Eu também já estou aqui com um bloco de notas aberto Porque eu estou aqui no computador, mas podem fazer isso no celular, podem fazer isso em uma folha de papel E só eu de menos O que importa é vocês anotarem as sequências de letras para vocês não se perderem Então já vamos começar vendo se tem alguma peça invertida Tem que procurar muito bem para ver se tem alguma peça invertida Bom, então já procurei bem, a única que eu encontrei foi essa Então vamos lembrar aqui na cabeça que a gente tem que orientar essa peça aqui depois Então eu vou voltar aqui para o verde na frente e branco em cima Começar com o buffer Bom, então a primeira letra já é aqui Que é o vermelho, né? Então essa aqui já é a letra M Como eu disse no tutorial, a gente vai decorar as letras de cada face, né? Então essa aqui é a letra M, primeira letra Então já vamos colocar aqui letra M Depois essa peça aqui vem para cá, que é a letra EF Já vamos colocar F aqui também E agora eu gosto de fazer o quê? Dar um espaço aqui para fazer vários grupinhos de letras Grupinhos de duas letras Porque eu acho que fica mais fácil de mobilizar Eu vou lembrando por esses parzinhos Às vezes eu relaciono esses parzinhos de letras com alguma imagem Com alguma coisa que vem na minha cabeça na hora E isso ajuda bastante a lembrar na hora de fazer a solve Então vamos lá Letra F Esse aqui já é o buffer Então terminamos um ciclo Eu vou ter que colocar o buffer em algum outro lugar Lembrando que não pode ser nem na letra M Nem na letra E E nem na letra F e na letra L Beleza? Então eu vou colocar ele aqui Na letra D Mas vocês podem colocar na letra que vocês quiserem Então eu pus aqui na letra D Essa peça aqui vem aqui atrás Que é a letra QRS Então vem na letra S Depois essa daqui vem para cá Que é a letra MN E pessoal, eu estou fazendo aqui um pouco mais rápido Mas vocês podem fazer bem na calma Não precisa fazer nessa velocidade que eu estou fazendo É só porque senão o vídeo vai ficar muito comprido Então a letra N está aqui Ela vem para cá Que é a letra E, F, G, H Depois a letra H Vem aqui I, J Depois essa Vem aqui Que é a letra X O V, W, X Depois vem para cá O V Depois essa peça vem aqui atrás Que é a letra Q E essa daqui vem para cá Que é a letra I Então a gente terminou o ciclo Deram 11 letras E tem uma peça aqui que já está certa Então não tem peça faltando para fazer o ciclo Mas o que pode acontecer muitas vezes É de você acabar de fazer o ciclo Mas dá por exemplo 8 letras, 9 letras Então a chance de ter mais um ciclo De 3 peças ou 2 peças É bem alta Deu número ímpar de letras De troca de meio Então deu paridade E como vocês já sabem Tem que lembrar de fazer a PLLJ Depois dessas letras Então já vamos colocar aqui Então eu gosto de colocar assim Um P maiúsculo E um A minúsculo De paridade Mas cada um coloca do jeito que quiser É só para lembrar que ali vai ter uma paridade E agora que a gente já terminou os meios Vamos para os cantos Começando com o buffer Ele vem para cá Que é a letra A Então vamos pular a linha Escrever um A Depois esse aqui Vem para cá Que é a letra I Essa daqui Vem para cá Que é a letra MN Essa daqui Vem aqui IJKL Essa vem para cá IJK E essa daqui Já vai voltar Para o lugar dela E como a gente bem sabe Tem uma peça invertida Aqui atrás Então a gente vai ter que arrumar ela também Para fazer isso É só colocar o buffer Em algum desses lugares aqui Eu vou colocar aqui Que no caso é a letra MNO E depois disso Eu volto ela para cá Porque eu coloquei no lugar da amarela E amarela tem que vir aqui embaixo Que é a letra UVW E pronto Terminamos Os cantos Como eu falei Se você fez sozinho A sequência vai dar diferente Tem uma chance bem pequena De dar igual Mas Pode ser que dê diferente Dependendo de quando você vai fazer as trocas E de Onde você coloca o buffer Mas o importante É no final A sua sequência de letras Terminar num cubo resolvido Então vamos fazer aqui Vamos começar obviamente Com os meios E a primeira letra É a letra M Que é aqui Eu vou fazer o setup assim PLLJ E pronto Troquei aqui Eu não vou ficar narrando Tudo que eu estou fazendo Então eu vou ficar quietinho agora E só fazer os casos F D S N H H J X V Q E Agora vou fazer a paridade Que é só a PLLJ E fazer os cantos Começando com A E N L K O W E pronto Terminamos aqui a solve E pra fechar vamos fazer mais uma vez Vou gerar mais um embaralhamento aqui E vamos lá Então beleza, tá misturado aqui o cubo E vamos fazer mais uma vez Aquela checagem por peças invertidas Achei uma aqui Mais uma aqui Mais uma aqui Então pronto, acho que são só essas três aqui Tem essa E esse canto E esse canto aqui também Então essas três que estão invertidas Vamos começar a fazer as letras Primeiro essa daqui Vem aqui Que é a letra EFG Depois Esse aqui vem aqui atrás Que é a letra QRS Depois Essa daqui Vem aqui pra baixo Que é a letra UV Essa daqui Vem aqui em cima Que é a letra D Esse aqui Vem pra cá Que é a letra EF Esse vermelho Vem aqui pra trás Que é a letra MN E esse aqui já é o buffer Então ele veio aqui pra cima Com certeza tem mais um ciclo Porque só foram seis letras Então vamos ver aqui Quais peças que não foram Pra gente colocar O buffer Então essa peça aqui Por exemplo Não saiu do lugar E a gente pode colocar o buffer Aqui Então eu vou colocar no lugar Do B E esse azul aqui Vem aqui atrás Que é a letra QR Depois Esse verde Vem aqui na frente IJK E esse K Volta pro B E nessa hora Eu fiz um erro Eu devia ter colocado a letra B Depois do K Mas fiquem tranquilos Porque depois que eu fizer os cantos Quando eu for checar A sequência das letras Eu vou colocar o B Vou perceber que eu errei E vou colocar o B Lá na sequência Então Terminamos mais um ciclo Mas não podemos esquecer Que tem essa peça aqui Invertida Então eu vou colocar o buffer aqui Que é a letra IJ E essa peça vem pra cá Que é a letra MNOP Terminamos as letras dos meios E novamente deu 11 letras Que também é um número ímpar Então a gente tem que colocar aqui Uma paridade pra gente fazer Entre os meios e os cantos Mas agora vamos pros cantos E lembrando que tem essas duas aqui Invertidas Então vão ser bem poucas letras Mas tem essas duas invertidas Então começando O buffer vem aqui nessa posição Que é a letra U Esse vermelho vem aqui Que é a letra MNOP Essa peça aqui Vem pra cá Que é a letra EF Essa daqui Vem aqui em cima Que é a letra B E essa aqui já volta pra cá Porque é o buffer Então agora Só tem que inverter Essas duas peças aqui Mas fazendo as letras Eu acabei percebendo Que também tem essa aqui Pra inverter Então vai dar bastante letra Pra decorar O buffer tá aqui no lugar dele Na verdade Esse aqui né Tá aqui E a gente tem que colocar ele Em algum lugar Dessas peças invertidas Eu vou começar Com essa aqui Eu vou colocar na letra A E depois Esse azul aqui Eu vou ter que colocar No lugar dele Que é na letra QR Então AR Fiz aqui Esse canto Agora eu vou fazer Esse aqui Eu vou colocar Na letra EFGH E essa cor aqui Vem pra trás Que é a letra QRS Então HS É desse canto aqui E pra finalizar Tem esse aqui Eu vou colocar O buffer Nessa posição Que é a letra MNO E esse azul Vem aqui pra trás Que é a letra QRST Então pra esse canto As letras foram OT Pessoal Acabei fazendo Um errinho aqui E aqui que tá a importância De você revisar As letras Então Eu coloquei aqui Na sequência dos meios Aqui no final Umas coisinhas erradas Então vamos arrumar isso Eu terminei no K Só que Eu esqueci de colocar Essa peça De volta Aqui no B Então Eu sei que vai ficar Um pouco confuso Mas na hora de fazer Tudo vai ficar Um pouco mais claro Então só arrumem aí Se vocês estão fazendo comigo Coloquem um Um B aqui Nessa parte Depois do K E Depois já podem continuar E tem que tirar Essa paridade Porque deu um número par Então Arrumem aí Se vocês estiverem fazendo comigo Então agora sim Vamos fazer a solve E aquele mesmo esquema De eu não ficar falando Tudo que eu tô fazendo G S V D F N B R R, K, B, J, P. E agora vamos fazer os cantos. E lembre-se que eu mudei a sequência e não tem mais paridade. Então, começando com a letra U, que é aqui. P. F. B. A. R. H. S. O. T. O. 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 O.